Como fazer essa voz para usar em seus vídeos e anúncios? Essa é a melhor ferramenta que eu já encontrei para narração, tem aqui vários idiomas que você pode usar, você pode escolher aqui dentre várias vozes, no caso a voz que a gente está trabalhando aqui no vídeo é a Adam, também tem aqui as opções da voz, você pode acelerar, você pode mudar um pouco a tonalidade, você vai colar aqui o seu texto, digitar e clicar em gerar. Agora você aprendeu como fazer essa voz que vai dar outro nível para seus vídeos. Depois de gerar, você vem aqui no canto direito, clica em baixar, pronto, já está no seu computador. O nome da ferramenta é Eleven Labs. Segue e compartilha.